O jogo foi em Clevelândia pela quarta rodada da Série Ouro do Paranaense. Os visitantes abriram o placar logo no início do primeiro tempo após Café cobrar esse escanteio e Zé Marques mandar para o fundo da rede. A reação do time da casa veio na metade da primeira etapa. Edmar perdeu a bola no centro, Humberto fez o passe e Pebinha marcou 1x1. O Marreco foi para cima e quase desempatou neste lance em que a bola explodiu nas mãos do goleiro e novamente escanteio marcado. Café cobrou e Douglas Capa mandou para o fundo, para o segundo do Marreco. Final da primeira etapa, 2x1. No segundo tempo, uma saída errada do Mariópolis quase custou o terceiro gol dos visitantes, mas Edmar desperdiçou. Em outra assistência de Café, Amadeu chutou de longe e marcou o terceiro do Marreco. O quarto gol do time beltronense saiu a menos de três minutos para o final. Amadeu marcou o segundo dele na partida, sem goleiro e de longe. Final 4x1 Marreco.